A décima edição do Sarau na Pele da Palavra iniciou com a homenagem ao músico Chaga Júnior e um minuto de silêncio ao jornalista Paulo Rogério. Nessa edição, dois poetas foram homenageados por alunos da Escola Estadual João Lisboa. Peguei uma poesia de Carvalho Júnior e transformei para melodia, que é de sapéu e vassoura, ainda que seja Caxias. É uma representação ótima, musicamos este poema e apresentamos com amor e carinho. Muito gratificante trazer os nossos jovens da nossa escola para aprender um pouco mais da cultura caxiense e nada melhor do que o Sarau da Pele da Palavra. Carvalho Júnior foi um dos homenageados. Ele é poeta, membro da Academia Sertaneja de Letras, ativista cultural e vencedor do troféu Nauro Machado no primeiro Festival Maranhense de Contos de Poesia promovido pela Universidade Estadual do Maranhão. Viemos juntos trabalhando em nome de... contra o silêncio cultural da nossa cidade para que se desperte, para que a poesia seja levada para os espaços das escolas, para as ruas. Ou seja, que ela não fique em hambrientes acadêmicos apenas, porque a poesia para invadir as ruas. Edmilson Chancer, jornalista, poeta, membro de diversas entidades literárias e cientista, foi uma das personalidades homenageadas pela organização do evento. Ser homenageado por pessoas de fora, a gente recebe como reconhecimento. Mas ser homenageado por pessoas de sua terra, a gente recebe como conhecimento, porque essas pessoas conhecem as nossas raízes. O evento contou com a exposição Caxias ontem e hoje, com sete painéis com dez fotos sobrepostas de imóveis e locais históricos da cidade, destacando a importância de figuras ilustres e fatos importantes, do arquiteto caxiense Ezequiel Barros Neto. Tem como objetivo a pessoa refletir sobre a história da cidade. A exposição é uma série de dez fotografias do início do século XX até 1950, 60, mas com fotos atuais do mesmo local que ela foi tirada na época, para que toda a população de Caxias tenha a oportunidade de conhecer ainda mais a sua cidade. Não me queira tanto só pra ti Deixar-me pertencer